e aí galera genki seja bem vindo ao canal com a puni futuras em vasos antes de começar o nosso vídeo vou pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal se inscrever clicar no sininho de notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos e compartilhar com a sua galera beleza vamos para o vídeo hoje nós vamos falar sobre a mora em vasos essa aqui é a minha mora gigante que não está tão gigante ainda tá vendo mas já está produzindo bastante está no vaso pequeno se fazer deve ter em torno de 30 litros mas produz bastante amor em vasos é uma excelente flutífera para você ter em vasos não requer muito cuidado somente uma poda de vez em quando porque ela tende a ficar muito grande então a gente tem que ir tutoreando também deixando ela na altura que a gente acha adequada para vasos que eu particularmente aqui de um metro e cinquenta um metro e oitenta até dois metros aí é em média o tamanho das minhas frutíferas em vasos as pessoas também utilizam as folhas da moreira para fazer chá mas mais legal dessa frutífera aqui são os frutos que são muito doces dá para fazer geleia quem acompanha nosso canal aí percebe aí o quanto que a gente gosta de amora tem quatro pés de amora no ranchinho bem produtivos inclusive tem até vídeo de receita de amora no nosso canal do youtube e também no nosso facebook se você ainda não visitou nosso facebook por favor visite se inscreva e acompanhe por lá a gente posta as fotos e pelo youtube a gente posta os vídeos das árvores frutíferas e isso aqui é o meu pé maior de amor gigante vamos fazer o tour aqui depois eu tenho outro pé aqui ó aqui tá com a amora já de vez olha só pretinha no ponto de comer olha o tamanho desse vaso aqui ó tem um palmo de altura se tiver muito tem seus dez litros aí esse vaso e olha a produção desse pé de amor então eu deixo sempre essa planta aqui como exemplo para que você possa ver que é possível um ambiente pequeno uma sacada você ter aí frutas para você colher dentro da sua casa tá vendo olha o tamanho desse vaso aqui ó olha um pouco mais de um palmo e aproximadamente um palmo também de de boca então é arbustiva é bem ornamental com as frutas aí olha que legal se chegar de tarde em casa depois um dia cansativo de trabalho e você poder comer a fruta direto do seu pé nosso canal recomenda que você compre já a muda já grande de preferência já produzindo você coloca no vaso já garante que no próximo ano já tenha outra safra mas a amora é muito fácil de de reproduzir a reprodução por estaquia vai muito bem pode quebrar um galinho desse aqui colocar na água e rapidinho ela já vai começar a enraizar e já surge uma nova árvore frutífera de amora mas eu não recomendo eu faço só para aprender e conhecimento nunca é demais mas prático aqui que a gente usa no dia a dia quem acompanha a gente aí já sabe que a gente não planta de semente a gente já compra a muda já de produtores ganha aí 30, 40 dias nas hortaliças ganha até 60 dias nos legumes então não compensa o preço é muito barato não compensa a gente ficar perdendo tempo tentando plantar de semente tampouco fazer estaquia fazer outro tipo aí de reprodução das frutíferas a amora aí deve estar em torno de 25 reais então já produzindo assim você pega um vasinho qualquer um balde velho que tiver aí na sua casa faz os furinhos e só correr para o abraço aqui nós temos mais um pé de amora está num vaso também relativamente pequeno estão de 25 litros está produzindo tem frutas aqui de vez também está vendo hoje o sol está está bem quente só usou no meio dia e acaba traindo passarinhos também para para a cidade vamos ver se está boa essa aqui fazer a colheita aqui as vezes aquela grandona ela não é tão doce quanto essa aqui essa está bem doce vamos pegar aqui antes do passarinho pessoal eu sou meio caipira raiz e eu não estou lavando a fruta não mas recomendo que vocês lavem as frutas antes de consumir quem que lembra daquele roxinho vermelhinho fica tudo manchado quando era criança a gente volta a ser criança memória gustativa e olfativa é bem recorrente quando a gente está comendo frutas que a gente comia desculpa não gasguei aqui que a gente comia quando era criança então um negócio legal também é esse você poder relembrar da época que você era criança que ia visitar seus avós seus tios que moram em sítios em fazendas em chacras então quando a gente come uma fruta dessa aqui a gente relembra do tempo de infância relembra daquele tempo bom que não tinha tanta preocupação depois que a gente passa a vida adulta e a correria do dia a dia tanta coisa tanto problema que só pela misericórdia de Deus mesmo bom então é isso não esqueça daquele like compartilhar os nossos vídeos fique com Deus e até o próximo vídeo se papai do céu assim permitir e até o próximo vídeo Obrigado.